As montadoras no Brasil, tanto carro como motos, após a pandemia, aumentaram muito suas margens de lucro. A população aceitou e agora temos essa situação de CG 21 mil e Polo 90 mil. É muito triste, realmente, porque depois da pandemia, muita coisa mudou no Brasil. Não foi só preço de carro, preço de moto. É lógico que a gente pode ver que temos situações bem preocupantes, realmente, com questões imobiliárias também. A gente pode ver que os preços subiram muito, tanto de casa, na questão de aquisição, quanto aluguel. Então, a pandemia, ela veio e inflou muito, muito. Porque entrou várias questões, né? Baixo índice de produção, porque teve o fica em casa, depois teve a falta de insumo, depois teve aquilo. Mas depois que voltou tudo ao normal, a gente não viu o preço regredir. Então, o preço subiu e ficou, estacionou. Estacionou, modo grosso de dizer, né? Porque o preço, ele estacionou e daqui ele foi estacionando cada vez mais em cima. E aonde estava a gente nisso aí? O efeito da pandemia foi tão catastrófico que todas as pessoas, a maioria, além de perder o emprego, migraram para as motos por questão de economia, por questão de economia e por questão também de trabalho. Muitas pessoas perderam os trabalhos registrados, né? Nas empresas, perdendo benefícios e tudo mais. Eu já estava de motoboy desde 2013, entendeu? Então, muitas pessoas se viram literalmente sem saída. Sem saída. Muitas pessoas se viram sem saída. Então, o efeito da pandemia no mercado em geral foi muito catastrófico, porque ninguém conseguiu fazer nada. Só que depois que passou, depois que passou tudo isso, o preço não regride. O preço não regride. O preço de nada nesse país regride. Ah, Mário, tem questões tributárias, tem questões... Eu sei. Eu sei que tem. Só que ao mesmo tempo também, eu falo para vocês que nós, nós como consumidores, a gente tem todo o direito de ficar indignado com isso. Porque é a nossa vida. Tem estudos falando que a moeda de troca mais valiosa hoje é o tempo. Iê. Porque você investe o seu tempo trabalhando, buscando os seus sonhos, trazendo sustento para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Enfim. Você investe o seu tempo nisso, o seu suor. E no final do mês, você não consegue ter o rendimento que você quer ter na sua casa, no seu carro. Vou dar um exemplo. Sua moto. Vamos supor que nem o meu caso. Eu sou motoboy. Tem muita gente que pensa que eu vivo só de YouTube. Quem me dera, se eu vivesse só de YouTube? Mas eu não vivo só de YouTube. Eu vivo, eu faço entrega. Vou agora começar. Vou ajudar meu sogro. Acho que semana que vem, eu vou ser vinte para ele. Para quem não sabe, meu sogro é pedreiro. Então tem muita coisa que está acontecendo. Mas os efeitos da pandemia têm mostrado para a gente que os preços estão subindo, 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 subindo. E a Bajaja agora, voltando a falar de moto, a Bajaja agora, ela trouxe motos de qualidade, potente, com um preço muito bom. Isso é excelente, pessoal. Isso é excelente. Isso mostra para a gente que o mercado está tão inflacionado, tão enraizado no motos operantes pós-pandêmico, né? Ou de pandemia, ele está tão enraizado naquilo que nós começamos a perceber que era tudo meio que automático para esses caras. Ó, vão subir o preço, tal, tal, tal. Só que as coisas não voltaram. Já passou pandemia, tudo se normalizou. Frete marítimo caiu. Dólar, né? Vamos ver quanto que está o dólar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Faz tempo que eu não acompanho dólar, viu? Quando eu acompanhava investimentos, eu era mais ativo. O dólar está 4,91. O dólar está 4,91. Frete marítimo caiu, o dólar caiu. Então, assim, aqui no Brasil, cara, é muito difícil a gente sofrer, a gente conseguir conquistar as coisas, principalmente nós, baixa renda. Nós que somos baixa renda, é muito difícil. Vocês acreditam que teve um cara que comentou assim, você fala isso, mas olha o ambiente onde você... Um cara comentou isso, falou, você fala que é baixa renda, mas olha o ambiente onde você trabalha, você tem estúdio, não sei o quê, não sei o quê. A galera pensa que a gente começa ontem, entendeu? Eu não comecei ontem não, meu amigo. Eu bato cabeça com o YouTube já tem anos. Eu estou no nicho de moto com esse canal um pouco mais de um ano, mas que eu já estou no YouTube já tem anos. Tentando, pegando outros canais, pegando a visão. Então, né? Só que aqui o efeito da pandemia é muito... É muito, sabe? Muito... Cara, não tem palavras, é. É muito ruim, sabe? Isso é... Eu fico me questionando, às vezes, se um dia veremos os preços... É... É... Retroceder. Sinceramente, eu fico me questionando, mas... Aquilo. Fiz uma comparação para uns amigos, MT07 custa 7.500 euros. Aqui, 32.000. Depois da pandemia, ela está 8.100 euros. E 50.000 aqui. Não houve aumento de imposto. O que houve? Foi ganância da Yamaha. Cara, é... Aqui no Brasil, a gente... Eu acho que por causa da nossa... Da nossa... É... Jurisdição... Eu acho que causa um certo... Uma certa incerteza, né? Porque nós sabemos que... Não é de hoje, tá? Não é de hoje, já estou deixando claro. Não é de hoje que temos uma instabilidade... Jurídica e política no Brasil. Muito problemática. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então, eu acho que isso meio que causa, nessas marcas, uma... Um certo receio. Aonde eles... Eles já tomam uma medida dessa... Para meio que se... Resguardar. Acredito eu. Posso estar errado no que eu estou falando. Obviamente. Mas acredito que... Seja por conta disso. Tá? Eu acho que eles pensam... É... Na estabilidade política e jurídica aqui do Brasil. O que é muito preocupante. Nós nunca tivemos um... Assim... Para falar que nunca tivemos... Nós tivemos, sim... Um governo competente. Mas... O Brasil, cara... É complicado. Entendeu? O problema do Brasil é cultural. Vai muito além do que só apenas escolhas de político e tudo mais. É cultural. Então, acredito eu... Que eles tomam esse tipo de conduta... Para se resguardar... Da estabilidade jurídica e política no Brasil. Mas ao mesmo tempo, eles fazendo isso... Eles prejudicam uma grande gama de clientes. Porque aqui no Brasil... Não é segredo para ninguém... Que nem todo mundo tem condição... De comprar um carro zero. E moto zero agora... Também está ficando inviável para muitas pessoas. Escuta aí o que eu estou falando para vocês hoje. Tá? Se os preços continuarem nessa... Ascensão... Nessa ascensão... Nós veremos os números de emplacamento cair drasticamente. Ah, Malu, o povo está boicotando? Não. Não precisa nem ser um boicote. E hoje eu vou falar mais a respeito de boicote. Não precisa nem ser um boicote. Tá? Os números vão cair porque o povo vai ficar sem dinheiro. Não tem crédito na praça. Não tem... Sem dinheiro. O banco... A taxa de juros está altíssima. Está tudo alto. Tudo caro. Então a galera... Eles estão ficando sem... O chulis. Isso é uma coisa que vai acontecer com mais e mais e mais frequência no futuro. Se o mercado de motos continuar nessa ascensão de preços meteórica. Porque está muito... Né? Está muito alto. Gente, deixa o like aí se você entrou na live. Deixa o like aí, por favor. Vamos bater 40 likes hoje. Like de sexta-feira, né? A live de sexta-feira geralmente tem menos pessoas mesmo. Mas continuando com o que eu estava falando para vocês. Isso mostra que o consumidor, para alguns vai ser boicote. Mas para outros, eles vão enxergar claramente que no futuro os preços das motos, se continuar desse jeito, vai ficar inviável para muitas pessoas. Eu posso me colocar no meio. Tá? Porque eu sou low profile. Eu sou low profile. Tem gente que fala que é low profile, mas tem 5, 6 motos na garagem. Entendeu? E eu sou low profile. Então, no futuro veremos um mercado bem inflacionado se o consumidor não fizer nada. E aí é onde que entra o consumidor. E onde entra o consumidor? E o que muitos têm me perguntado direto e indiretamente no WhatsApp, através de lives, comentários no canal e tudo mais. Perguntaram para mim, Marlon, seria a hora de um boicote? Seria a hora de um boicote? Marlon, você apoia um boicote? Gente, eu sempre falo para vocês que o efeito de conscientização gera indignação. Não adianta. Quando você não sabe, quando você começa a criar uma conscientização nisso tudo, você consegue perceber o modo desoperante da marca, o que a marca faz, o que ela deixa de fazer. Então, o efeito boicote no futuro tende a ser mais e mais evidente. Uns é por falta de não ter dinheiro e outros que é porque não concordam com a precificação. Tem muita gente que fala assim, o boicote não existe. O boicote é a coisa mais horrível do mundo. Gente, eu estou do lado de vocês. E eu vou falar algo agora que vai dividir um pouco opiniões. Tá? Mas eu não sou totalmente contra o boicote. Não sou. Sabe por que eu não sou? Eu já falei em várias lives aqui no canal. E vou falar de novo, porque dessa vez eu vou fazer um corte. Eu não sou contra totalmente o boicote. Por quê? O boicote nada mais é do que uma estratégia de demonstrar indignação para o produto ou serviço de uma forma democrática. Entendeu? Democrática. Isso é democrático. Quem depende de quem? Eu vou falar uma coisa aqui para você. O Silvio falou, boicote não funciona nem se for combinado entre família. Quanto mais entre consumidores, com diferença tão grande de cultura e financeira. Não, realmente. Só que, ó, presta bem atenção. Presta bem atenção. Tem muita gente que é contra. Você pode, mas eu não sou totalmente contra. Ah, boicote, que jeito que vai fazer? No futuro eu falei para vocês já. Isso aí, a tendência disso acontecer é muito grande porque a galera vai ficar sem grana. Vai ficar sem grana. E o boicote nada mais é do que uma forma democrática de mostrar uma indignação. Você entendeu? É uma forma democrática de mostrar uma indignação. E a galera vai acontecer no futuro. Escutem o que eu estou falando para vocês. A tendência disso é acontecer no futuro. Aí eu quero ver onde que vai ficar. Porque quem depende de quem? Não, fala para mim. Quem depende de quem? No mercado. De vendas. Uma loja sem cliente fecha. Uma loja sem cliente fecha. Um posto de gasolina sem ninguém para abastecer, ele fecha. Tudo fecha. Então, quem depende de quem? Quem depende de quem, gente? É isso que eu falo para você. Eu vou deixar a pergunta no ar. Vai chegar a hora do boicote? Porque tem muita gente que me pergunta. Vai chegar a hora do boicote? Ou vocês acham que não funciona? Deixa a opinião. O Silva já deixou a opinião dele aqui, ó. Está aqui, ó. A opinião do Silva. Deixa a opinião de vocês. Vai chegar a hora do boicote ou não? Porque, cara, no futuro, se continuar nessa ascensão de preço aí, Titã vai estar custando 30 mil reais. Cara, se a Titã chegar a 20 mil de PPS, não é difícil, gente. Deixa eu ver aqui. O preço que está a Titã no site da Honda. Olha isso aqui. 16.760. Então, é muito alto. Vocês vão ver se no futuro não vai acontecer isso. Ah, mas vai acontecer porque o povo quer fazer? Não, porque o povo vai ficar sem dinheiro. O povo vai ficar sem dinheiro, cara. Você vai ver se a tendência não é essa. É difícil, velho. Acredito mais em conscientização das pessoas e cada um faz o que achar melhor. Exatamente. Exatamente. Está coberto de razão, Silva. Por isso que eu perguntei para vocês. Eu falei que eu não sou totalmente contra. Porque a forma de eu dar a minha indignação é não comprando. A conscientização vai trazer isso com o tempo. É a escolha de cada um. Mas com o tempo, a galera vai ficar indignada. Vai acontecer. Às vezes não é nem boicote. É simplesmente não ter dinheiro e procurar outro produto mais barato. Entendeu? Às vezes a galera não vai ter dinheiro, velho. Vai ter dinheiro. Vai ser difícil no futuro. Escuta o que eu estou falando para vocês. E aí